Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a prisão do pai das meninas de 5 e 6 anos que foram mortas em Taquarituba, São Paulo. O caso gerou comoção na cidade, que tem 23 mil habitantes, no interior de São Paulo. Nathanael de Lima, de 28 anos, passou por audiência de custódia no início da tarde desta quarta-feira, dia 25, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Na sequência, ele foi levado para o sistema prisional da região. Nathale, de 5 anos, e Nathanael, de 6, foram encontradas mortas no final da tarde da terça-feira, dia 24, horas depois que o pai delas anunciou que estava mantendo as filhas reféns no Jardim Santa Rita. Segundo a polícia, elas tinham cortes no pescoço. Durante a retirada dos corpos das meninas, vizinhos que estavam acompanhando a ocorrência rezaram na frente da casa, onde tudo aconteceu. Diante da tragédia, a prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias e a mãe das meninas publicou uma homenagem nas redes sociais. De acordo com a polícia militar, o pai das meninas é separado da mãe, porém, Nathanael havia passado a noite da segunda-feira, dia 23, na casa de sua ex-companheira. Na manhã seguinte, uma das filhas da mulher enteada do suspeito saiu para ir à escola e as duas meninas mais novas ficaram com uma babá. Apesar disso, a polícia informou que o pai das meninas dispensou a cuidadora e passou a manter as filhas em cárcere desde as 11 horas da manhã da terça-feira, dia 24. Vizinhos sentiram cheio de gás na casa e chamaram a polícia. Segundo a PM, horas depois, Nathanael dizia às equipes que as meninas estavam amarradas dentro da residência e ameaçava explodir o imóvel com o isqueiro, caso alguém se aproximasse. A ocorrência mobilizou a polícia militar, polícia civil, SAMU, corpo de bombeiros e o grupo de ações táticas especiais GAT, que chegou por volta das 16 horas e assumiu as negociações com o homem para a liberação das vítimas. Conforme a polícia, durante a operação, um equipamento detectou que as duas meninas já estavam sem vida. Elas não se movimentavam dentro da casa. Como Nathanael também não apresentava prova de que elas estivessem vivas, a polícia decidiu entrar na residência. Segundo a PM, houve uma brecha nas negociações quando o homem abriu a porta e foi imobilizado pelas equipes, com balas de borracha e o aparelho de choque. As duas meninas foram encontradas sem vida, com cortes no pescoço, uma na cama e a outra no chão do quarto. Informaram os policiais. A casa estava revirada, com vários cacos de vidro espalhados e Nathanael estava armado com uma faca. O homem foi preso em flagrante por duplo homicídio qualificado. Ele foi levado à delegacia de Avaré e, depois da audiência de custódia, encaminhado ao sistema prisional da região. Ele não declarou a motivação para os homicídios. Já os corpos das irmãs foram levados por uma funerária ao IML de Avaré. Segundo a família, haverá um funeral rápido, em Taquarituba, na tarde desta quarta-feira, dia 25, e o sepultamento será em Chavantes, cidade natal da mãe das meninas. Ou seja, na realidade, nesse momento, é provável que o velório e o sepultamento já tenham acontecido. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!